Eu quero te servir e te adorar Vou viver a ti, sou bem-te sem mim Toda minha filha, meu bem, todo meu ser Vou servir a ti, sou bem-te livre Eu quero te servir e te adorar Vou viver a ti, sou bem-te sem mim Toda minha filha, meu bem, todo meu ser Vou servir a ti, sou bem-te livre O meu louvor é teu, toda minha filha Vou cantar também, vou te oferecer Até subir ao céu Encontrar contigo é tudo em mim Encontrar contigo é tudo em mim E aí E aí E aí E aí E aí